Salve galera, estamos ao vivo, começou aqui a transmissão, deixa eu mostrar pra vocês Aqui é uma parte do meu estúdio, tô aqui no lugar de sempre, na minha toca E aí, vindo pra cá, ó, temos a cabine da nave, Júlio Torres Yo, salve guys Daqui a pouco a gente conversa já com o JT aqui, tá trampando Enquanto isso a gente vai fazendo live, ó, já tem uma galera chegando aí, curtindo demais Opa, quase pisei no cabo, olha só, 170 pessoas já estão online Muito bem, deixa eu ajeitar aqui pra ficar bonitinho o quadro Tá ligado que eu tenho um apego a esse tipo de coisa E eu tô aqui pra explicar então pra vocês o que é o collab, o collab, no caso O que significa, o porquê disso, o que tá rolando, tem um monte de comentários E uma galera dando oi, oi Demais Vamos às perguntas, então a gente já selecionou algumas perguntas que as pessoas já mandaram É, gente do post anterior aí na página E a gente já separou algumas Carol Ribeiro quer saber o que significa collab, se foi você que escolheu Muito bem, Carol Ribeiro Então, collab, collab é um, significa colaboração Vem disso, né, do trabalho colaborativo E também, a escolha também foi por ter na palavra, ter lab, de laboratório Porque é mais ou menos o que a gente vive aqui no estúdio É um laboratório de música, onde a gente fica fazendo um milhão de experiências E por causa disso, pintou esse nome collab e sim, fui eu que escolhi Foi nessa cabeça maluca que saiu esse nome A Mariana Santos, quer saber qual a inspiração para esse novo projeto Mariana Santos E aí Mariana, beleza? Qual foi a inspiração? Cara, a inspiração, na verdade, não houve uma inspiração assim O que houve foi uma consequência de um trabalho que já estava acontecendo naturalmente Esse ano, pra quem acompanha mais ou menos a minha carreira aí No ano passado eu acabei fazendo um trabalho como produtor Produzi o disco da Manu Gavassi E aí foi meio que o primeiro álbum que eu produzi nesse estúdio que eu tenho agora Que eu construí há uns dois anos atrás Então foi tipo, o primeiro projeto que eu peguei pra fazer foi o da Manu E aí, em seguida, eu já estava me sentindo aquecido, né? Com bastante intimidade ali com o meu estúdio e tal E aí eu comecei a fazer umas músicas minhas Comecei a fazer sem muito propósito na cabeça, assim Fazendo música por música Simplesmente pra compor, pra me expressar E aí eu fui fazendo algumas coisas Chegou uma hora que eu comecei Já estava com algumas músicas encaminhadas Eu não finalizei nenhuma Eu comecei várias bases Eu fui experimentando sonoridades Experimentando coisas que eu queria fazer Um trabalho meu, um trabalho Júnior Lima Então, depois de um tempo Eu comecei a ver que já estava na hora de chamar alguém pra poder somar Porque eu estava num processo muito solitário ali no estúdio Gravando tudo e tirando som E fazendo todo o processo sozinho Chegou uma hora que eu senti a necessidade de dar uma ligada pro Júlio Que é meu brother, Zasso já Pra quem acompanha aí também tá ligado A gente teve um projeto junto Uns anos atrás Que foi o Dexter's A gente viajou por quatro anos aí na estrada e tal Só que o Dexter's não se resumiu só à estrada A gente acabou fazendo na época um pouco de estúdio Não o suficiente, não tanto quanto eu gostaria E o Júlio também Porque ele também é bastante viciado nessa parte de estúdio, assim De produção E aí Então a gente já tinha tido uma experiência produzindo junto Porque a gente chegou a fazer algumas coisas Que a gente nem lançou Outras a gente lançou Mas foi pouca coisa que a gente acabou lançando Mas fluiu muito bem o nosso trabalho em conjunto E aí na época eu peguei e dei um toque pro Júlio E falei, cara, ó Tô com algumas bases já quase prontas Algumas coisas já encaminhadas Queria te mostrar Que você botasse aí o seu trampo em cima Do que eu já venho fazendo Aí mandei uma primeira música pra ele E ele me devolveu Já com bastante texturas Já desenvolvida pra um lado muito legal Que era exatamente o que eu tava pensando E mais uma vez a gente tava ali com um pensamento muito alinhado pra produção E aí eu falei pra ele Cara, começa a chegar aqui em casa Vamos fazer umas coisas juntos Aí isso começou a acontecer E a gente percebeu a necessidade de registrar esse processo artístico Processo das produções Da composição e tudo mais A gente fica dias e noites aqui no estúdio E aí a gente resolveu então fazer o collab Por quê? Quando eu comecei a fazer essas músicas Algumas coisas Eu sou muito apegado à música em si Ao longo da minha vida eu aprendi Quando eu tô tocando um instrumento Quando eu tô produzindo um negócio Por exemplo, se eu tô tocando batera Não basta simplesmente tocar o que eu tenho vontade de tocar Tem que tocar o que eu sinto vontade de tocar Mas ao mesmo tempo que vai combinar com aquele arranjo Com aquela música que tá sendo tocada pelo resto da banda e tudo mais Levando esse pensamento pra produção Quando eu tô fazendo um arranjo Não necessariamente a minha voz é a que eu quero pra aquela música Às vezes eu quero um rap Às vezes eu quero uma voz feminina Às vezes eu quero uma voz feminina e uma masculina A música pede o que tem que ser feito, sabe? Então, baseado nisso, eu comecei a pensar Pô, isso aqui ficaria legal na voz de fulano Isso aqui não, isso aqui eu posso cantar essa música Ah, essa música poderia ser eu com alguém Essa música poderia ser só o ciclano Quando eu comecei a fazer todos esses projetos na minha cabeça Eu comecei a entender o que tava acontecendo Qual que era o projeto que tava nascendo Que é o tal do Collab Que é a história das colaborações Então, baseado nisso, a gente começou a criar um programa de YouTube Collab é um programa de YouTube Eu vou ter o meu próprio canal de YouTube E esse programa pretende registrar esse processo criativo Esse encontro artístico meu com outros artistas Não só da música Porque esse processo todo acaba envolvendo várias artes diferentes Como, por exemplo, quando a gente vai fazer a capa de um disco A capa de um EP ou de um single Tem um artista por trás dessa capa Ou é um fotógrafo Ou, dependendo de como for a capa É o cara que fizer a capa Pode ser um desenho, pode ser o que for Então, a gente resolveu registrar tudo isso E fazer desse laboratório que a gente já tem aqui Um grande laboratório artístico Então, a nossa intenção é registrar tudo isso E ao longo do programa Vocês vão acompanhar a gente fazendo as músicas E também, em seguida, a gente já vai lançando A ideia é ser uma coisa bem fluida e bem orgânica Muito a partir também do feedback da galera A partir das coisas que a gente postar e tudo mais Tá claro? Conseguiram entender? Falei um monte Aproveitei uma pergunta para contar uma história inteira Mas é porque já dá uma boa resumida nessa história Olha, o Marco Lafico Fala, mano, beleza? É um brother meu que é engenheiro de som Tem uma galera já online E tá muito legal esse papo Mais perguntas A Luísa de Farias quer saber se tu vai cantar no projeto também E se isso vai se tornar um CD Então Meio que já foi respondido Mas sim, vou responder de novo Pra ficar claro pra todo mundo Eu vou cantar nesse CD Mas eu não vou cantar em todas as músicas Vai depender da música Do que eu achar que combina com aquele som Com o que eu achar que é necessário pra aquela música É tipo quando você vai pintar um quadro Você quer a cor vermelha e não a amarela A Stephanie Muscov Quer saber E como o mercado da música se encaixa nisso tudo? Hoje em dia ninguém fala mais o quanto o artista vendeu E sim quantas visualizações Se tu já te adaptou a isso tudo É, eu Acho que eu tô no processo de me adaptar Isso é verdade Hoje em dia Muito é medido pelos números de internet É uma maneira legal de se entender um pouco Uma pesquisa natural que já acontece pro mercado Porque é só eu olhar os números que já estão lá Eu não me sinto tão adaptado a isso Porque eu sou um artista Que foi criado na geração mais analógica Eu comecei lançando o disco Gravando o CD Gravando o meu álbum em fita Não existia Pro Tools Não existia música gravada digitalmente Depois que começou a surgir tudo isso Então ao longo da minha vida Eu tive que me adaptar a várias formas do mercado Assim, do cenário O cenário foi mudando Eu tive que ir mudando com ele É Aí quando, imagina Quando acabou lá o meu primeiro projeto Que todo mundo conhece Sandy Junior Ali estava começando a existir o YouTube E o YouTube ainda não tinha essa força toda A internet não tinha essa força toda Em seguida eu lancei um projeto Nove Mil Anjos Mas ainda foi com um pensamento Uma cabeça muito da antiga A gente lançou em CD e tudo mais Em seguida veio o Dexters Mas o Dexters A gente acabou fazendo muito show E se concentrou muito na estrada Então existia um trabalho muito pequeno Voltado pra internet Então acho que agora É a primeira vez que eu estou Me movimentando, me mexendo Pra me adaptar a esse novo formato Do mercado Digamos assim Uma pergunta técnica Gostei dessa pergunta Camila Santos Quer saber quais foram as suas referências Pra esse projeto E se tem alguma possibilidade de virar turnê Camila Santos Oi Camila Como é que é? Se tem projeto pra virar turnê Quais foram as suas referências Pra criar esse projeto E se tem alguma possibilidade de virar uma turnê Então Não tem muita referência Assim Eu sou um cara Que consome bastante conteúdo no Youtube Eu assisto Eu sou já dessa geração Que migrou Eu quase não assisto TV Eu sou muito voltado pro conteúdo ali Sob minha escolha Eu posso controlar o que o cara assistiu Não, né Eu gosto desse conceito Agora a inspiração Eu não sei Eu acho que foi uma Eu não olhei pra ninguém E falei Ah, eu quero fazer isso Sabe? Foi meio que Eu olhei pra mim Pro que que tava acontecendo na minha vida Pro que que eu tava já Naturalmente produzindo E resolvi transformar isso Num conteúdo pra internet Porque eu acho que hoje em dia Tem que ser assim Então Essa é a minha adaptação Cristiano Pereira O reencontro da Soul Funk Te despertou a vontade de voltar a lançar trabalhos? O reencontro da Soul Funk Me despertou vontade, sim Foi legal Mas ali eu também comecei a entender O quanto eu precisava fazer uma coisa minha Um projeto meu Que eu me expressasse musicalmente Que eu compusesse as músicas do começo Que eu tivesse a minha parte solitária ali no processo Hoje em dia eu já tenho trabalhado muito com o Júlio Porque as coisas já As ideias já desenvolveram bastante A essência A minha essência já consegui colocar na coisa E aí a gente A partir disso começou a desenvolver as coisas Mas Tá muito na minha mão E era isso que eu queria Então ali na Soul Funk Também me mostrou O quanto eu precisava O quanto eu no fundo queria Fazer uma coisa mais minha Do que uma coisa em banda Então foi por isso que a gente acabou Fazendo isso e caminhando pra esse lado A gente fez alguns shows lá com a Soul Funk Mas eu resolvi dar uma beleza galera Mas a gente tá assim Enroscando muito aqui Eu vou fazer outra coisa que eu tô com vontade de fazer Foi meio isso Beleza Vamos pra última pergunta Vamos Mostra o espaço Vamos A Renata Nascimento quer saber qual o processo de composição Se tem algo especial Qual a tua influência pro projeto Mas isso já respondeu Então meu processo de composição É legal que vocês vão poder acompanhar um pouco no Colab Assim A ideia é registrar justamente isso Meu processo de composição Ele é muito diversificado Ele acontece de várias formas Porque Eu não tenho muito domínio De De como vai vir a ideia De como ir atrás da ideia A ideia simplesmente acaba acontecendo Então às vezes ela vem primeiro Num conceito sonoro Às vezes Vem num Sei lá Começa a tocar Brincar no piano E sai um negócio Aí eu falo Ah, puta Isso aqui deve fazer um negócio legal Aí eu vou tentar desenvolver essa ideia Ou às vezes é no violão Às vezes me vem uma letra de música E eu anoto Às vezes me vem só uma melodia Sem letra Sem arranjo Sem nada Às vezes me vem a música inteira Eu arranjo Só que não sai uma melodia Não sai uma letra Não sai nada Só sai o resto A parte musical Eu não tenho muito controle disso Por isso que eu também senti Essa necessidade de registrar isso Porque é um negócio Muito diversificado E E muito próprio Assim Então Fora que é legal Encontro de vários artistas Esse processo criativo Dependendo de cada encontro Vai acontecer de uma forma Então é Divertido Estou bastante empolgado Com esse projeto Estou contente de fazer As pessoas não sabem ainda Onde vai passar É um canal no Youtube Meu Eu ainda estou terminando De construir As coisas estão acontecendo Tudo em cima da hora Mas tudo bem Faz parte Então assim Eu vou Daqui a pouco Divulgar pra vocês O URL Do Youtube Pra vocês poderem Acessar o canal Já se inscrever Quem caiu Eu acho Não, voltou Então eu vou Daqui a pouco Já divulgar pra vocês O canal do Youtube E amanhã Vai estar no ar Uma da tarde Beleza Amanhã Fiquem espertos Fiquem espertos Atrás do link Que daqui a pouco Eu já divulgo pra vocês E é isso Ah Deixa eu apresentar o Júlio Chega aí Mega Tá aí mano Eu já venho Chega aí Seguinte Pra quem não conhece Deixa eu ter uma Boa Yo guys Pra quem não conhece Esse é o Júlio Torres Salve A gente fez o Dexters Por 4 anos Foi legal pra caramba O Júlio é DJ E produtor musical DJ há 20 quantos anos? Ah não conta isso aí pra galera Não mano Mais de 20 Mais de 20 Mais de 20 na guerra Irado E também Puta produtor musical Cheio de prêmio Como produtor musical Inclusive O cara é Sensacional Voltou Muito bem Muito bem Portanto Tá apresentado o Júlio Ele vai ser um personagem Fixo no collab Porque é isso A gente tá trabalhando Agora já o tempo todo junto É E a gente faz o processo todo Assim Pra quem sabe um pouquinho De música Pra quem tá ligado Pra quem trabalha com música Ou pelo menos Conhece quem trabalha E entende um pouquinho Do processo Aqui a gente faz Desde a composição O arranjo Gravar todos os instrumentos Que precisa gravar Depois mixar isso Arrumar todos os níveis Equalizar Comprimir E tudo mais É tipo O processo Praticamente inteiro A gente só não faz A gente só não faz A última parte Do processo De fazer música Que é masterização Que é masterização Colocar o volume lá No áudio Que é tipo Polir o Dá a última A última polida Na peça Assim Pois é Bom eu tô Praticamente morando aqui A gente tá no estúdio direto Saí do estúdio Comigo Esse primeiro track Que vocês vão sentir Já tá ali Louco pra sair Aliás Isso é legal falar Já tem a deixa Em breve a gente vai soltar Uma música Amanhã vai sair o programa Mas logo mais Tem uma primeira música Porque eu tô ligado O que vocês querem É música Fala a verdade Curte o vídeo Quem gostou dessa notícia Se vocês estão ansiosos Pela música Imagina a gente Pra soltar Imagina a gente Pra soltar Essa música A gente tá morrendo Inclusive a gente tá Trabalhando nessa música Que vai sair em breve A gente tá trabalhando Nela hoje Pra finalizar 100% Pois é Então aguardem É isso Acho que tá bom Ou tem mais alguma pergunta O link tá pronto Demais Então ó Nos comentários aqui O link do YouTube Curtam aí o link Pra ficar em primeiro lugar Que aí a galera Já vai saber Já vai poder ver E se inscrever lá no canal Tá bom A gente vai postar também Aqui na página do Facebook Porque aqui ninguém tem trouxa É nóis Valeu galera Até a próxima Valeu turma A gente se fala Aqui que desliga Beleza Beijo pra todo mundo Valeu Pelo milhão de mensagens legais E coraçõezinhos E não para de voar Joinha e coração Deixa aí Deixa aí Então compartilha esse vídeo Pra contar Pra contar pros seus amigos O que tá rolando Beijo Valeu Até mais He hee Tchau